Siga-nos nas redes sociais e no YouTube. Cris Descomplica. Cural de milho, bora lá fazer a receita. Tira todo o milho da espiga, são quatro espigas que nós vamos precisar. Após, a gente vai bater no liquidificador, junto com 400 ml de leite. Bate bem até tudo se triturar direitinho. Escolha uma peneira que seja maior, tá? Não igual a minha. E aí você vai com a ajuda de uma colher espremendo, tirando todo o suco deste milho. Agora você acrescenta uma caixa de leite condensado. Mistura, bem misturadinho, leve ao fogo baixo. Utiliza o fuê, porque vai deixar o seu cural bem lisinho. Agora eu quero saber uma coisa. Aqui na minha região é conhecido como canjica. Em São Paulo, conhecido como cural. Cresci comendo cural. E aí, na sua região, qual que é o nome desta delícia? Deixa aí nos comentários o nome desta delícia. Vamos terminar a receita. Agora que começou a engrossar, deixa ele engrossando mais um minutinho e você já pode apagar o fogo. Agora você separa as tacinhas individuais. O rendimento são seis tacinhas de 145 ml. Pode vender no pote também, viu? Polvilha canela em pó, eu estou usando o da Apt. E também você pode fazer decoração com canela em pau. Também estou usando o da Apt. Fazer aquela linda foto e se deliciar. Um super beijo e até o próximo vídeo. Não esquece, sabadão descomplica, tem receita nova. Não esquece, sabadão descomplica, tem receita nova.